Está a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe sacerdote com especialização em sombra? Então me acompanha que eu vou te passar as informações bem completas. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon com o meu link de afiliado. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos para o vídeo. Olá meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês de como se comporta cada classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher, de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores ou até mesmo quem já joga há algum tempo, mas ainda não tem uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, passo o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo, para não esquecer depois. Assim, você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Os meus conteúdos estão separados por playlist, é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta, já dá aquela curtida também no começo. E obrigado pela força de sempre. Agora vamos para o vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o sacerdote sombra. Vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco do que ela é, e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela funciona no jogo. Informações da classe. Sacerdotes são invocadores da luz e das trevas. São devotos da espiritualidade e expressam a sua fé resoluta ao prestar serviços para o povo. Há milhares de anos, estes indivíduos abandonam os confins de seus templos e todo o conforto para apoiar seus aliados em terras devastadas pela guerra. Nenhum herói questiona os valores da ordem dos sacerdotes no meio de uma terrível batalha. Eles usam magias de cura poderosas para se fortalecerem e também seus aliados. Eles contam com feitiços potentes de ataque à distância, porém, os inimigos são capazes de surpreendê-los devido ao uso de pouca armadura. Sacerdotes experientes usam seus poderes ofensivos com cuidado quando são apontados com a tarefa de manter o seu grupo com vida. Funções. Nós desempenhamos o papel de cura e de dano mágico à distância. E no nosso caso de sacerdote sombra, utilizamos apenas a função de dano mágico à distância. Recursos. Nós temos pontos de vida, mana e insanidade. Tipos de armadura. Nós utilizamos armaduras de tecido. Armas disponíveis. Podemos utilizar adagas, massas e varinhas de uma mão em conjunto com armas de mão secundária. E também cajados, que são armas de duas mãos. Talentos. Os talentos do sacerdote fortalecem a sua capacidade de curar os feridos, os permitem causar danos através das energias da sombra ou aumentam seu poder por meio de orações protetoras. Ou seja, os talentos melhoram a nossa capacidade de causar dano, nossa capacidade de sobrevivência e cura. Características principais. Sacerdotes usam seus poderes sagrados para restaurar sua vida e a de seus aliados. A magia das sombras pode causar grandes danos imediatos ou dores terríveis que castigam o inimigo por períodos mais longos. Ao evocar escudos místicos e poder sagrado, os sacerdotes podem anular danos decorrentes dos inimigos e melhorar a sua própria defesa e a de seus aliados. A conexão que os sacerdotes têm com as mentes e espíritos de seres vivos os permitem controlar e manipular outros indivíduos. Raças disponíveis na Aliança. Humano. Anão. Elfo Noturno. Gnomo. Draenei. Uorgen. Pandaren. Elfo Caótico. Draenei Forjado Pela Luz. Anão Ferro Negro. Kul Tireno. Egnomecânico. Raças disponíveis na Horda. Morto Vivo. Taurin. Troll. Elfo Sangrento. Goblin. Pandaren. Filhos da Noite. Orc Magar. Trolls Andalari. Evo Pera. Para, 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 para! Tô brincando. Sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante o Super Chat em Lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado. Desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto o de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente nesse universo eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar para o vídeo. Noções básicas de jogabilidade com o Sacerdote Sombra. O Sacerdote de Sombra recebeu uma grande reformulação nesta última expansão que é Shadowlands. Ela funciona de forma bem diferente. Existem várias opções de talentos diferentes e o estilo de jogo remonta a versões antigas da especialização, dando a ela uma nova vida e propósito como uma especialização focada em dano sobre tempo novamente. A forma do vazio agora é uma habilidade de cooldown e oferece picos de dano mais bem definidos sem que isso seja punitivo de alguma forma. Embora o sistema de prioridade de feitiços possa parecer simples à primeira vista, o verdadeiro domínio do seu Sacerdote Sombra vem do quão bem você pode executar a sua rotação e respeitando também a mecânica. A jogabilidade combina a ideia básica de construir, de gerar recurso e gastar recurso, usada em outras especializações, por exemplo, enquanto você se transforma em uma classe de dano sobre tempo ativa com vários cooldowns para usar. O básico da rotação, ela envolve obter o máximo de tempo de atividade possível em seus cooldowns, mantendo todas as suas habilidades de dano sobre tempo no maior número possível de alvos ativos, especialmente a sua habilidade Peste Devoradora. Agora vamos para os pontos fortes e fracos dessa especialização. Pontos fortes. Tem uma grande quantidade de dano para alvo único. Tem alguma flexibilidade também para você causar dano em vários alvos. Tem boas opções para você fornecer danos altos para dano em área, né, ou ao é. Mas para isso você vai ter que pegar talentos mais específicos para isso. Tem uma grande capacidade de autocura através, por exemplo, de Toque Vampírico e Peste Devoradora. Tem boas habilidades de utilidade para o grupo com Abraço Vampírico e Infusão de Poder. E também tem ótimas opções de talentos diferentes para você se adaptar a diferentes situações. Então, assim, dependendo do encontro que você estiver fazendo numa rede ou uma esmorra, por exemplo, você tem ótimas opções de talentos que vão fazer você se adaptar àquele tipo de situação. Então é bem versátil. Pontos fracos. O gerenciamento das suas habilidades de dote, ou seja, dano sobre tempo, vai precisar que você tenha bastante foco. E isso pode te confundir um pouco. Alinhar as suas habilidades de cooldown pode ser um pouco complicado também, dependendo do tempo da luta que você está enfrentando. É necessário planejar um movimento de forma bem específica. Você não pode simplesmente parar de lançar habilidades quando você quer. Muitos feitiços e habilidades que podem ser fortes, por exemplo, vão depender de alguns talentos. Então é interessante que você escolha, de qualquer forma, talentos que têm sinergia entre si. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender mais ou obter mais informações sobre a sua especialização, sobre o funcionamento das habilidades e também a rotação de dano, é só você clicar no card acima ou, se preferir, tem a playlist de guias de classe, onde tem vídeos de todas as classes e especializações. Então se você quer aprender mais, vale a pena conferir. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Segue também nas redes sociais na descrição do vídeo e qualquer dúvida é só comentar ou chamar no Instagram, que é o arroba aranhaverso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e um grande abraço a todos. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!